Olá, turminha do dia 5B! Tudo bem? Vocês sabem o que nós vamos comemorar no segundo domingo do mês de maio? No dia das mães! E a tia Sandra vai ensinar para vocês um lindo cartão para vocês se infeccionarem em casa super fácil e a mamãe vai ficar muito feliz em receber o cartão de vocês. Vamos lá? A nossa ideia é confeccionar com vocês um lindo cartão para o dia das mães. Você vai precisar de uma folha chamex dobrada ao meio, dois pedaços de revista 8x8 na estampa da sua preferência, pode ser bem coloridinho, lápis de cor, canetinha, cola e giz de cera. Agora, vamos montar o nosso cartão. Primeiro, vamos usar as partezinhas que nós cortamos da revista. Vamos dobrar ao meio, formando um triângulo. Joga-se uma pontinha para cima, coloca o dedinho na frente e joga a outra também para cima, formando uma tulipa. Mesma coisa, nós vamos fazer com outro papel. colorido para fora, forma triângulo agora. Primeira pontinha para cima, a outra também. Conseguimos formar duas tulipas. Para continuarmos o nosso cartão, vamos usar agora o giz de cera para fazer as laterais. Vamos enfeitar para deixar bem bonito, para a mamãe ficar muito feliz com este cartão. Vamos abrir. Vamos também passar nas beiradas do giz de cera, de preferência deitado. Aqui está o nosso cartão. Agora, nós vamos colar a primeira tulipa nessa primeira folha, um pouquinho no meio, para dar para fazer a outra parte. Vamos abrir o cartão e vamos colar a outra tulipa, né? Agora, nós vamos fazer um jardim bem bonitinho, do jeito de vocês. Vamos fazer um jardim bem bonitinho, vamos fazer uma folha da florzinha, o calde, uma folhinha. E agora, nós vamos pintar a graminha, bem bonitinho, com muito capricho, tá bom? Vamos pintar a folha também, né? Agora, nós vamos pegar a canetinha vermelha e vamos escrever mãe. Olha aqui. Agora, nós vamos abrir o cartão e vamos escrever nessa parte branca também. Mamãe, eu te amo. Mamãe, M com amar. Mamãe, eu, E junto com U, eu. T, T junto com E a forma T. Amo. Amo, A, M com O, formou Mó. Vamos lá? Mamãe, eu te amo. E para finalizar o nosso cartão, nós vamos escrever o nosso nome. Vamos lá? Você escreva o seu nome e a Tia Sanda vai escrever o dela. E está pronto o nosso cartão. Agora você vai entregar para a sua mãe e dar um abraço nela bem forte. Ela vai ficar muito feliz que você confeccionou um cartão para ela. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma